Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lantilho 702, go around, the wind is calm Go around, left to left Go 7.085, Torre Guarulhos, ajuste de altímetro no 0.08, vento calmo, pouso autorizado no 0.08 No 0.08, autorizado pouso no 0.08, go 7.085 Lantilho 702, call 1.29.75 Mike uniforme Kilo, chame o sol e 1.217 na uniforme 217, Mike Thompson 227, Mike Thompson